E aí pessoal, tudo bem com vocês? Essa semana eu falei lá na comunidade do canal que a função guias tinha chegado no meu Instagram. Pra você que não sabe que função é essa, já tem vídeo aqui no canal, vou deixar o card aqui pra você explicando como ela funciona. Hoje eu decidi fazer um vídeo montando um guia dentro do meu perfil pra você ver como utilizar essa função na prática. O guias é uma função muito legal que vai te ajudar a organizar o seu feed de uma forma melhor, parecendo realmente um microblog. Talvez a comparação não seja a mais correta, mas basicamente ele organiza o teu perfil como se fosse um destaque. Você pode separar guias por tema, por localização ou por produtos. E é claro que se você gosta desse tipo de vídeo que te ensina a agilir e a crescer a sua rede social da forma correta, já se inscreve aqui no canal porque tem vídeo toda semana. Deixa o like também porque quando você deixa o like, você ajuda a distribuir esse vídeo pra mais pessoas e os próximos vídeos chegam mais facilmente até você. Então vamos lá, o espelho da tela do meu celular vai estar aparecendo aí do lado pra você. E como você pode ver, eu já fiz um guia bem rápido, vou mostrar aqui pra vocês. Eu fiz um guia sobre o começo do meu novo perfil. Pra quem não sabe, eu tinha uma outra conta com mais seguidores, uma conta maior há mais tempo. Eu iniciei um novo perfil, tem vídeo aqui no canal também explicando por que eu fiz isso e toda a estratégia pra crescimento do perfil novo. Basicamente eu coloquei os posts em que eu me apresento, aqui, em que eu mostro o que eu faço, há quanto tempo eu tenho o meu perfil, qual o meu conteúdo, o que eu trabalho e tudo mais. E um outro post mostrando sobre o começo do perfil, sobre o recomeço desse novo perfil. De cara, você já pode notar que a interface é totalmente diferente do que você tem no feed. É como se fosse realmente um microblog dentro do teu feed, uma aba só pra isso. Quando você clica pra fazer um novo guia, ele vai perguntar se você quer criar um guia de locais, de produtos ou de publicações. Aqui eu vou fazer com vocês publicações, mas basicamente segue o mesmo passo a passo pras outras opções também. Vou fazer aqui no meu feed um guia das publicações a respeito de conteúdo nichado, de dicas práticas pro Instagram, coisas que você consegue aplicar, que esse tipo de dica eu dou lá no Instagram, se você quiser me seguir vai estar aparecendo aqui embaixo pra você. Bom, então rolando aqui o feed, eu vou selecionar essa postagem aqui, 3 sinais de que você se sabota. Vou colocar essa outra postagem sobre como redigir uma biografia correta, rápida e informativa. Vou colocar sobre esse post que eu fiz a respeito de músicas, sobre músicas dos meus vídeos e se você reconhece as músicas no seu dia a dia. Vou colocar esse post aqui também sobre 5 e 10 de posts, também é bem legal. E vou colocar esse post aqui sobre impressões e alcance. Tudo é coisa prática que dá pra aplicar no Instagram, então todos eles conversam entre si, todos eles tem mais ou menos o mesmo assunto. Selecionei todos os posts, posso avançar e aí você vai notar que ele vai colocar um post principal com uma capa. do seu destaque. Você pode alterar essa capa colocando a foto de qualquer outro post que você tenha. Pra ficar bem mais chamativo, eu vou rolar o meu feed e vou colocar como capa esse post 5 e 10 de posts. Porque fica mais objetivo e eu acho que deixa uma capa mais chamativa pra quem vai consumir esse tipo de conteúdo. Todos os guias, cada um dos posts que fica dentro do guias, precisa ter um título e uma descrição. A descrição aqui vem dizendo que é opcional, mas eu, se fosse você, sempre colocava uma descrição mínima pra despertar o interesse da pessoa em clicar naquele post. Pensa que o guia pode ser a chance de você pegar um post muito bom do seu feed, mas que tá super esquecido porque é muito antigo e reacender o engajamento desse post hoje em dia. Então eu vou colocar aqui como título Dicas e Insights de Conteúdo. Ele também pede aqui uma descrição opcional sobre o que é esse guia. Eu vou colocar aqui, aqui eu compartilho Dicas Rápidas e Insights sobre o uso e gestão do Instagram. Pronto, vou deixar assim. Depois você precisa colocar um título e também uma descrição opcional pra cada um dos posts que fazem parte desse guia. Percebe que se eu não colocar, a opção de avançar na parte superior não é liberada. Você não consegue terminar o guia. Não precisa repetir o que tá na legenda do post, tá? É só mais um chamativo pra que a pessoa possa clicar e se interessar de ver aquele post. Você é uma dessas pessoas que... Aqui no post da biografia eu vou colocar o título sobre biografia de perfil, dicas rápidas para você escrever uma biografia assertiva. O post sobre músicas que eu uso nos meus vídeos, no meu conteúdo e tudo mais, Eu vou colocar aqui, identidade, áudio, visual. Você sabia que pode ser reconhecido só pelas músicas que utiliza em seus vídeos? Cinco ideias de posts para qualquer nicho. Eu vou colocar aqui, para quem tem dificuldade em criar. Impressões versus alcance. Esse post é muito legal pra quem tem essa dúvida. Me perguntam muito a diferença entre impressões e alcance lá no Instagram. Vou colocar aqui, impressões. Alcance. Não. Tô repetindo a mesma coisa que tá no post. Vou colocar assim. A dúvida de sempre. E aqui embaixo eu vou colocar. Mas é explicada de forma simples. Aqui sobre o post em que eu falo, por que o público não interage com o meu conteúdo, Eu vou colocar um título de falta de interações. Talvez você esteja falando com o público errado. Esse é um dos motivos, tá? Então a pessoa clica no post e pode ver todos eles. Completei o meu guia com todas as partes obrigatórias. Ele vai liberar lá a opção de você avançar. Você já pode ter uma prévia de como o guia vai ficar. Então aparecem todos os posts, aparecem todos os títulos, todas as descrições rápidas Pra que os seguidores possam olhar os posts um a um. Lembra que essa pode ser a chance de você pegar um post muito antigo Que tá esquecido lá no final do seu feed E trazer ele pra dentro do guia, reacender o engajamento desse post. Por fim, você já pode compartilhar o seu guia no seu perfil. Vai acrescentar uma nova aba lá no seu feed. Que é essa aba com o ícone de uma revistinha. De um guia, de fato. E ele já vai estar lá dentro, disponível pra todo mundo poder olhar e rolar E verificar todos os posts que fazem parte dentro dele. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje E tenha aprendido a como utilizar o guia dentro do seu dia a dia lá no Instagram. Se você gosta desse tipo de vídeo e que você aprende a gerir a sua rede social de forma correta Crescer de forma orgânica lá no Instagram Me segue aqui no YouTube porque tem vídeo toda semana te ensinando a fazer isso. Eu agradeço demais se você puder deixar o like aqui nesse vídeo Porque ajuda a distribuir esse vídeo pra mais pessoas E também entrega os próximos vídeos mais facilmente pra você. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários Eu sempre respondo todo mundo E a gente se vê no próximo vídeo Até a próxima Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto